Música Olá, tudo bem? Começando mais uma opinião pela TV Cidade para São José Jacarei, hoje aqui, presença ilustre aqui do ex-prefeito São José dos Campos, Eduardo Cury, recém-eleito deputado federal, com quase 200 mil votos, um dos mais votados do Estado de São Paulo. Que coisa, Veloso, e quando nós convidamos ele aqui, ele, prontamente, não, Clemente, estarei com você aí, pode marcar que estarei, então, e veio mesmo, não é, Veloso? Que legal, né? Pois é, é uma coisa que eu fiquei surpreso também, que ele ficou surpreso da votação que teve, e ele confessa isso, quer dizer, não é nenhuma novidade, né, Cury? Boa noite, muito obrigado por estar aqui. A gente falou na rádio sobre isso, né, Cury, você falou, Clemente, eu realmente não imaginava essa votação, e realmente uma votação muito expressiva, porque, de repente, trabalhou durante dois mandatos com o prefeito e fez a coisa que aconteceu em São José, né, Cury? Boa noite, obrigado a vocês pelo convite. Na verdade, eu tive 135 mil votos em São José, mais 50 mil votos fora de São José, ou seja, são 185 mil, não são os 200 mil que você falou. Quase 200 mil, né? E em São José dos Campos, era meio que minha obrigação ter uma boa votação, porque eu fui prefeito, fui prefeito há oito anos, tive uma boa avaliação, eu esperava ter uma votação, não talvez os 135 mil, mas uma votação que representasse esse período que eu fui prefeito. Agora, fora de São José, para mim era uma grande incógnita, por quê? Eu não sabia quantas pessoas sabiam do meu trabalho, me conheciam fora, embora a mídia, vocês, é uma mídia regional, né, então... Mas foi uma surpresa, porque acabaram aparecendo uns 50 mil votos. Em São Paulo, quase 10 mil votos. Em São Paulo, você atribui a quê? Olha, Veloso, pelo que eu conversei logo depois da eleição, né, tudo é uma rede integrada. São pessoas que moram em São José, ou os filhos estão trabalhando em São Paulo, ou moram em São José e estão morando em São Paulo hoje, não tem nenhuma referência em São Paulo, lembra do período que eu fui prefeito em São José. E um dado, por exemplo, que para mim foi assustador, eu tive voto em 475 cidades do Estado de São Paulo. E eu fiz campanha em 12. O Estado tem quantas cidades? Tem 500 e poucas cidades? O Vale tem quase 40 cidades, contando algumas cidades aqui do Alto GT. Eu fiz campanha em 12 e tive voto em 475 cidades. Então, eu fiquei bastante assustado, assim, positivamente. Falei, nossa, como é que eu agradeço para essas pessoas, né? Eu tive 600 votos em São José do Rio Preto, 600 votos em Franca. Falei, como é que eu agradeço? Eu nem sei quem agradecer, porque eu não sei quem votou em mim nessa cidade. Logicamente, são colegas, alguns dias antes da eleição, alguns colegas começaram a me ligar, prefeitos, Eduardo, olha, você não é o deputado da região, e aqui a gente trabalha para outro, mas o meu voto é a minha família, eu te conheço, você pode ir lá, seis votos você vai ter. Esses policiais militares que passaram por São José falaram, olha, o senhor não me lembra de mim, eu era tenente em São José, hoje eu sou coronel aqui em tal lugar, em outra cidade, olha, pode olhar na UNA, cinco votos, eu e minha esposa, que eu admirava o seu trabalho aí e tal. E eu fiquei muito emocionado na última semana, as pessoas me ligando. Eu até falei assim, ah, acho que deve estar ligando para mim, deve estar ligando para um monte de deputados também, falando a mesma coisa, né? Eu não imaginava, e esses votos apareceram, essas pessoas que, agora, tudo tem a ver um pouco, ou tudo com o meu mandato de prefeito. Ou seja, ou estiveram em São José, ou ficaram sabendo que a mídia é regional. As pessoas, olha, é de Jacareí, eu tive quase 20 mil votos em Jacareí, né? Então, tem a ver com isso. O vale está muito integrado, né? As pessoas, eu tive, por exemplo, 200 votos em Bananal. O que é isso? São pessoas, são filhos de famílias de Bananal, que hoje moram em São José, ou moram em Jacareí, acompanharam o meu trabalho como prefeito, e nos finais de semana foram votar a nossa cidade. Logicamente, não tinham candidato a deputado federal de Bananal. E acabam votando em mim pela referência de ter sido um prefeito. Provavelmente, elas gostaram do meu trabalho. Então, o resultado da eleição, no fundo, é um fruto de um trabalho, mas não um trabalho da eleição, um trabalho que já tinha acontecido antes. Mais do que isso, você não tinha, assim, tanta certeza que seria candidato, até porque é família, a sua esposa... Não, eu virei candidato em maio, né? Não, eu não sou candidato, realmente, eu não sou, vou estudar ainda. Eu, de mim, do meu gosto, está meio complicado de ser isso aí, mas a minha família quer que eu fique em São José, e, de repente, o curo aparece no dia, e ela fala, eu sou candidato a deputado federal, e vamos à luta. Isso, muito rápido, né? Foi em maio, eu imaginava que nós íamos convencer o Emanuel a ser candidato, né? Embora ele tivesse dito para mim já há um ano e meio que não seria mais candidato, eu imaginava que ele ia mudar de ideia, porque ele sofreu bastante com o drama que ele teve da doença da Ruana, uma amiga nossa, esposa dele, e eu achei, olha, o Emanuel vai voltar a se animar e ser candidato e tal. Mas ele acabou não sendo candidato e jogou a peteca para mim em maio, né? E eu acabei me tornando candidato em maio. Então, eu não tinha muita expectativa em relação aos prefeitos, meus amigos do Vale, porque eles já tinham um compromisso com outros deputados. Então, eu até os visitei e falei, olha, fique tranquilo, eu sei que vocês não podem me ajudar. A exceção, o prefeito de Caçapava, né? O Rinco, que foi muito generoso comigo, eu mesmo saindo candidato aliamente, falei, não, Eduardo, eu vou te ajudar aqui em Caçapava, né? Ele falou, não, você não tem essa obrigação, eu estou atrasado, você tem outros deputados que colaboraram com você, não, ele falou, não, eu vou te ajudar. Então, eu não tinha essa expectativa, porque esses colegas prefeitos, naturalmente, já tinham compromisso com outros deputados que já estavam trabalhando para essa cidade, eu não tinha ajudado essa cidade. Aliás, se eu tivesse mandado um real para essa cidade, eu teria, preso, porque eu não posso mandar dinheiro de uma cidade para outra, né? Sim, lógico. Então, eu saio candidato sem essa expectativa desses apoios, mas... Fora no Santa Luzia, depois eu explico. É, mas as pessoas acabaram, aqui em Jacareí, por exemplo, embora a prefeitura aqui é de um outro partido, mas o PSDB daqui foi muito bacana comigo, o Isaías, que é o líder do PSDB local, e eles foram muito bacanas comigo e me ajudaram. O possível candidato do prefeito de Jacareí e pelo PSDB daqui a dois anos também, né? E colocou o bloco na rua de todo mundo. Então, todo mundo, o PSDB realmente foi para a rua e acabou de crescer. Eu fui privilegiado aqui, por exemplo, a Patrícia Juliane, uma pessoa fantástica, né? Me adotou, nós fizemos uma parceria aqui, como o Hélio Nishimoto, que é o meu parceiro de São José. Então, nós fizemos um trabalho a três aqui, muito leal, muito aberto, muito transparente. E foi a Jacareí de loja de São José, foi a cidade que eu mais visitei durante a campanha, né? Aliás, uma coisa que isso é comum, tanto em você, como também no Emanuel, né? Vocês vão para a rua mesmo, né? Vocês vão panfletar, é a tarde, é a noite, é impressionante. Eu conheço os semáforos e eu voltei, eu tenho o hábito. Aonde eu passo antes, eu passo depois. Então, aonde eu fiz campanha antes, eu passo depois. Todas as esquinas de Jacareí que eu passei e panfletei, né? E a região do mercado, o centro, eu voltei depois para agradecer. É um jeito que eu tenho. Todas as cidades que eu passei, eu fiz isso também. Eu fui a essa cidade, a Caçapava. Eu me lembro que quando eu entrevistava ele na rádio, ele é prefeito de São José dos Campos, eu saí aqui, a sua Jacareí, e a pessoa perguntou, Clemente, pede para o curso de ser candidato a prefeito de Jacareí pelo PSDB. Cheguei a comentar isso no ar, inclusive, né? É porque as cidades estão muito integradas. Não que, na verdade, Jacareí precise, um prefeito de São José, eu acho que não precisa. Mas as pessoas, os valores são os mesmos. Então, quando tem uma ideia boa que se é implantada em São José, outra cidade quer ser implantada na sua também. Quando eu vejo uma ideia boa em Jacareí, eu também quero que se leve para a minha cidade. Então, esse sentimento, não existe entre a nossa região, por exemplo, o bairrismo, né? Não, tem que ser daqui, não. Porque, na verdade, nós moramos em São José, trabalhamos em Jacareí, ou moramos em Jacareí, trabalhamos em São José e Caçapava. A economia está muito integrada. É por isso que virou o geométrico politano do Vale do Paraíba, né? É. Pena que ainda não temos ônibus ainda, Veloso, de Caçapava para cá ir direto, né? De Tabaté para cá, né? Vai, o Cury disse que vai resolver isso. Vai resolver, né? Cury, você também foi presidente da Associação dos Prefeitos do Brasil, é isso, né? Fui vice-presidente. Vice-presidente, né? Da Frente Nacional de Prefeitos. Então, você teve contato com muita gente, e isso também acho que favoreceu um pouco, não só em termos de contato com essas pessoas, como também o seu trânsito em Brasília, né? Você hoje tem facilidade lá. Olha, isso foi um negócio bastante interessante, porque essa associação, o presidente era do PT, e são prefeitos do PT do Brasil todo, de vários partidos, e eu acabei criando um relacionamento com eles, e a gente desenvolveu vários projetos comuns de defender o dinheiro nas cidades, né? Onde fica próximo do cidadão. Decentralizar os recursos que estão em Brasília. E acabou, na verdade, conhecendo muitas pessoas em Brasília, porque como vice-presidente a gente fez um evento, o maior evento de ajuda aos prefeitos, foi o encontro das cidades com o desenvolvimento, foi uma criação nossa, e para mim foi uma experiência interessante, porque eu acabei vendo os desafios de outros prefeitos que não do sul do país, que é outra realidade, né? Que é outra realidade. E trabalhos fantásticos sendo feitos, né? Em lugares onde, teoricamente, não tem nenhum recurso. Então, você viu como um bom... E também na minha campanha, como eu falei para você, muitos prefeitos falaram, Eduardo, olha, me ligando espontaneamente, olha, eu não posso te apoiar, porque aqui tem um candidato da região do meu partido. Mas o meu voto, minha família, você vai ter. Porque eu gosto de você e tudo mais. Eu me emocionava até isso. Não, não precisa. Não, não, você pode olhar, porque eu conheci você, e gostei de você esses anos todos e tal, e eu não posso publicamente apoiar, porque existe um candidato aqui, mas você pode olhar na urna tal, da escola tal, eu, minha esposa, meus três filhos, meu neto, vai votar em você. Isso, para mim, aconteceu muito de prefeitos, colegas, que me conheceram ao longo desse tempo. Quer falar o nome ou não? Não, não. Você vê que o voto é segreto. O voto é segreto, mas não muito, né? Porque o cara dá toda a dica, né? A urna, a sessão e às vezes... Mas me fala uma coisa, Cury, como é que essa... Vamos falar o tempo correto. A lideração da esposa foi Eduardo Cury ser candidato a deputado federal. Foi fácil? Não, ela mudou antes de ideia, antes do que eu. Quando, na verdade, a gente insistiu para o que o Manuel fosse candidato, eu falei, Eduardo, você está perdendo tempo, você vai ter que ser candidato. Eu falei, não, Manuel, eu acho que você deve ser. Você é muito mais preparado do que eu. Você vai ajudar o Brasil muito melhor do que eu. Você é uma pessoa... O Manuel é uma pessoa fantástica. E eu não acho justo você não ser candidato. Eu já disse para você que eu não vou ser candidato. Está perdendo tempo. Aí, quando chegou em maio, ele realmente se mostrou. Falou, Eduardo, não serei candidato mesmo. Já tinha avisado o Sandoz. Eu e ele, na verdade, é o seguinte. Nós defendemos... É que tem um outro valor aí que eu quero explicar para vocês. Eu e ele defendemos mandatos limitados para o Legislativo. Então, não é só discurso. O Manuel não é só discurso, é prática. Ele foi dois mandatos e falou, não serei, porque eu já tinha dito. Eu também defendo isso. Eu não sei se o ideal seriam dois mandatos ou três mandatos, mas eu não concordo em mandatos a de eterno. Ou seja, eu acho que tem que ter uma limitação de mandatos para propiciar a renovação na política. Mesmo que implique a gente não ser candidato. O Manuel falou isso e eu virei candidato e falei, olha, só que tem um problema. Eu conversei com o governador. Eu gostaria de ajudar o governador em São Paulo. Eu tinha falado para ele, inclusive. Ele tinha me convidado. Eu falei, eu irei te ajudar em São Paulo. E aí mudou tudo. Eu acabei conversando com ele. Eu falei, governador, mudou. O Manuel está dizendo que não seja candidato. Ele falou, não, Eduardo, eu também quero. Mudou tudo. Você tem que ser candidato. Nós não temos candidato a federal com chance, segundo a avaliação dele na época, com chance no Vale. Eu gostaria que você fosse candidato. Ele falou, mudou tudo porque a minha esposa está achando que eu vou vir para São Paulo te ajudar. Inclusive, ele tinha conversado com ela. Ele tinha brincado com ela. Eu quero o Eduardo aqui e tal. Aí eu pedi umas três semanas para conversar com ela. Ela já tinha mudado de opinião. Ela falou, não, olha. Aí tem um outro fator também. Tem um pouco a ver com o desgaste da administração municipal em São José. As ruas, as pessoas começaram a cobrar muito. Não, você tem que ser candidato a prefeito. Eu falei, não, não serei candidato a prefeito. Já fui prefeito há oito anos. E o desgaste da gestão municipal lá em São José trouxe muita pressão dentro da minha família. Amigos, vinho e tal. Não, você tem que ser candidato. Eu falei, não, não serei candidato e tal. Aí eu falei, olha, uma forma de eu colaborar é ser candidato a deputado. Porque é uma experiência nova, é uma outra motivação e eu defendo a renovação. Então, eu já fui prefeito há oito anos. Então, a minha mulher falou, então, eu quero, você tem que ser candidato, porque senão as pessoas vão sentir, quando eu falo as pessoas, as pessoas que apoiaram o nosso governo, logicamente. Nós tivemos, eu tinha 63% a 70% de aprovação. Então, quem tinha simpatia pelo nosso governo gostaria que eu fosse candidato ou que o Emanuel fosse candidato. E dentro desse processo, elas cobravam da gente de ser candidato a alguma coisa. Aí eu falei, olha, tá bom, se a forma como colaborar é isso, então eu saio candidato a deputado e vou defender, porque o Emanuel não seria. E, logicamente, é muito difícil eleger um federal, porque o número de votos que você precisa é muito grande. Então, mesmo a gente tendo nomes fantásticos no Vale, mas para conseguir se eleger é difícil. Então, eu falei, olha, a senhora fala, Eduardo, se não for você, Emanuel, no PSDB, ninguém vai ter chance para a federal. Aí eu falei, tá bom, se é para ajudar, aí eu saí em maio, né? Mas eu saí assim o seguinte, eu sabia que podia me eleger, mas sabia que não podia me eleger também. Eu falei, olha, eu vou fazer a campanha, não tinha muitos recursos, mas as pessoas foram fantásticas na rua, tá? Elas foram muito bacanas. Agora, desse período de outubro para cá, já deu para você ter uma noção melhor do quadro internamente, já que você está se preparando para isso. Você já está começando, você já está preparado para realmente assumir e ver a responsabilidade que você tem, até porque essa grande votação, acredito que leva para você também uma grande responsabilidade. Nossa, eu, nos primeiros dias, fiquei tendo e falei, caramba, tanta gente votou em mim, o que elas esperam de mim? Mesmo porque eu coloquei cinco valores na campanha, muito fortes, né? Eu falei, olha, eu vou defender, primeiro, educação, eu acho um valor fundamental, educação. Nós não vamos ter uma sociedade igual entre pobres, ricos, se você não tiver uma educação com oportunidade para todos. Depois, a família, eu acredito na família, na célula família. Quando eu digo família, não necessariamente pai genético, eu estou dizendo o seguinte, família é aquele núcleo que passa valores. Entendi. Fora a educação formal da escola, que passa sinceridade, que ensina, é palavra. Então, nesse sentido, eu não conheço outro núcleo que possa fazer isso que não é uma família. Quando eu digo família, pode ser criado pelo avô, pelo tio, não importa. Mas esse núcleo é importante. Um terceiro valor é o empreendedorismo, ou seja, aqueles que trabalham, que empreendem, não pode ser punido pelos governos. Hoje, você quer trabalhar, você quer empreender, o governo com uma carga tributária absurda e tal. O quarto valor é a liberdade. Tem que reafirmar. Eu tenho muito medo desse governo, do PT a nível federal, todo o tempo que é controlar a mídia, inventar conselhos bolivarianos, de uma forma de tolher a liberdade das pessoas. Sem falar até que está entrando na parte didática da educação que você... Sem querer dizer que entrar na educação, tentando impor aos nossos filhos os valores de um partido político, quando na educação você não deve fazer isso, nem do meu partido, nem nenhum partido. Você deve, na educação, dar os valores, a educação formal. E a família dar os outros, os valores complementares, diga-se passagem, mais importantes. Então, esses cinco valores, da liberdade, empreendedorismo, da educação, da família, eu coloquei de uma forma muito clara na campanha. Eu falei, cara, será que todo mundo entendeu esses 185 mil? Eu acabei sendo o 12º mais votado do Estado de São Paulo, os 11, na verdade, que ficaram na minha frente, todos já são deputados, eu sou o não deputado mais votado do Estado de São Paulo, e essa é a preocupação. E aí, respondendo a tua pergunta, Veloso, sobre o dia seguinte, dessa responsabilidade, são dois enfocas. O primeiro é em relação ao meu posicionamento, em relação ao que está acontecendo no Brasil, eu fui eleito para ser deputado de oposição, e a outra coisa é a defesa da minha região, e das cidades que confiaram em mim. São duas coisas independentes. Quando ele sentiu, se eu for para o intervalo, na sequência eu volto a falar sobre isso, tá bom? É sempre assim. É sempre assim, né? Não sai de volta já já hoje aqui conosco, o deputado federal é reeleito, reeleito legal, né? Ainda vai ser, né? Acabou de ser eleito aqui o Eduardo Cury, ele fala para a gente já já sobre a sua vida aí em Brasília, daqui a quanto tempo? Começa em janeiro? Primeiro de fevereiro. Primeiro de fevereiro. Não sai de volta já já, tá bom? Muito bem, estamos de volta com a nossa opinião pela TV Cidade hoje conosco, o deputado federal que acabou de ser eleito aí, Eduardo Cury, conosco, hoje falando aí sobre a sua expectativa para o Congresso Nacional, e também falando da vida política em São José dos Campos, na região, a votação dele, que realmente foi fantástica, ele mesmo não esperava isso, né? Aliás, os eleitores dele esperavam isso, só ele que não, né, Veloso? É isso, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente, ele, no primeiro momento ele disse, opa, fui eleito, agora ele está dizendo, sim, fui eleito. Não, na verdade, não vi que saiu o resultado também, eu te liguei à noite, né? Foi. E você estava, assim, emocionado, assim, realmente muito emocionado, né? Foi até bacana de te ouvir o telefone. Não, foi uma coisa engraçada. Eu tinha expectativa de ser eleito, eu sabia que, como prefeito de São José, como ex-prefeito, eu tinha chance de número de votos para isso. Mas, logicamente, você tem que ver a urna. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Quando começou a apuração, né, eu estava em casa, eu estava com a família, eu não quis ficar no comitê. E aí, né, eu imaginava, eu tenho, eu sei um bom sentimento de rua, eu dava para imaginar quantos votos eu tinha, logicamente, na cidade de São José e Jacareí, que é onde eu fiquei mais tempo. Nas outras, eu não sabia. Então, eu tinha uma expectativa de ter alguma coisa em cima de 100 mil votos, mais 100 mil votos. Você sabia que ia ser eleito? Não, certeza não, mas eu sabia que eu tinha chance de ser eleito, né? Entendi. Aí, o que aconteceu? Quando começou a apuração, né, entrou 30 mil votos ali e deu o TSE dizendo que aquilo era 30% do apurado. Eu fiz a conta, 30%, 30 mil votos, dá 90%. Eu falei, caramba, tem uma coisa errada. O sentimento das ruas que eu tinha não era esse. Era mais um pouco. Talvez uns 130, 140 mil votos. Eu falei, perdi a mão. Eu perdi a mão de rua, ou seja, a sensibilidade que eu tinha, que eu aprendi, que é boa, eu tinha a mão. E eu me falei, caramba, tem uma coisa errada. Ou vai acontecer o seguinte, vai ter uma grande votação baixa de todos os deputados, porque não bate que está saindo da ONU do que eu vi na rua. E aí, um amigo meu, que estava no comitê, falou, Eduardo, esses 30 mil votos que você está vendo na televisão, são todos fora de São José. As ONU de São José estão atrasadas, não entraram. Na hora que entrou São José, eu dei um salto, foi para cento e poucos mil votos. Eu falei, nossa, aí eu fiquei emocionado também. Falei, caramba, que susto. Perdeu a voz. Curio, daqui para frente, o que você imagina? Ainda a ficha caiu, você se assume em Brasília, você já esteve lá, você vai para lá, você já arrumou lá o apartamento, você fica lá. Como é que está a tua vida? Porque uma outra coisa, quando a pessoa já é experiente no legislativo, é uma coisa. Não é teu caso, você sempre foi, atuou no executivo, como secretário do Emanuel, e depois por dois mandatos como prefeito de São José dos Campos. O que você imagina por isso? Eu sempre que assumi um compromisso, eu sempre fui muito responsável, eu sempre queria me interar, me informar e tudo mais. Logicamente, eu vou ser deputado pela primeira vez, então eu vou pagar o preço do noviciado, o preço do aprendizado. Por outro lado, o fato de ter sido prefeito de uma cidade grande, muito contato com Brasília, me facilita um pouco a vida, mas não totalmente. Eu tenho muito claros compromissos que eu tenho. Como eu disse, primeiro, eu sou um deputado da oposição, e eu tenho que defender os valores que são diferentes dos valores desse governo que está aí. É um governo que quer interferir na vida das pessoas, então eu vou combater isso. Ele quer interferir na vida das famílias, ele quer taxar demais a sociedade com impostos, então eu vou combater isso e vou defender os valores que eu acredito. Mas existe um outro papel muito importante, que eu acredito que seja a minha obrigação, que eu me preparei para ele, e grande parte das pessoas votaram em mim para isso, que é defender a nossa região. Defender São José, Jacareí, o Vale como um todo, mesmo a cidade de onde eu não fiz campanha, eu me sinto na obrigação. Por quê? É a região que propiciou eu trabalhar, propiciou eu criar minha família, eu devo isso para a nossa região, São José, logicamente a minha cidade, mas a nossa região. E como, na verdade, nós tivemos somente dois deputados federais eleitos, fui eu e o Flavinho, que mora em São José hoje, mas ele tem uma vida muito bacana ligada à Canção Nova, eu e ele, estou falando por ele também, nós já conversamos, temos essa obrigação para com o Vale. Então, de dar retorno para as cidades, apoiar os prefeitos, qualquer que seja o partido, então é uma coisa que me preocupa bastante e vou, o mandato começa em 1º de fevereiro, eu achei, inclusive, quando eu falei, se chama que era 1º de janeiro, descobri depois que é 1º de fevereiro, e eu vou brigar, sim, aquela região, por São José, Jacareí, por todas as pequenas cidades, eu vou ajudar, sim, tudo que tiver a meu alcance, eu vou defender, porque os outros deputados fazem isso, nas suas regiões, e nós temos que fazer pela nossa região também, isso não é nenhuma distorção do sistema. No mundo todo, os deputados são eleitos pela sua região, e eu que tive voto distrital, eu tenho a obrigação de defender isso. Você concorda que a nossa região, embora ela tenha chegado a ser uma região de verdade, oficial, ela já era uma região de fato? Essa região, apesar disso, ainda ela não está muito bem entrosada, existem algumas coisas, não por culpa da população, mas por culpa da própria organização social de uma região metropolitana. Veja, por exemplo, essa farsa chamada das ambulâncias, como é que chama? SAMU. SAMU, né? Que não se integrou, não se fechou, não existe ainda, oficialmente. Então, essas coisas, essa falta até de condução entre uma cidade para outra. Você acha que pode se começar a dar um sentido mais consistente nessa ideia de região metropolitana? Olha, mais do que isso, a população vai te cobrar isso também, né? Vai cobrar. Você vai estar assinando lá na base. Ele está lá em Brasília, onde se resolve. O SAMU, na verdade, o grande problema do SAMU, que ele é um programa positivo, mas o marketing é muito maior do que o programa. Então, o que acaba acontecendo, você acaba distorcendo uma coisa que é positiva. Ele resolve pegar o paciente, mas não resolve a retaguarda, que é a mais importante. Exatamente. Hospital, médico, para atender isso. Então, muito marketing, como se fosse resolver o problema, você capitaliza. Olha, ambulância é a coisa mais barata, você comprar, comprar. O prefeito comprar. O problema é você ter médico, hospital, tudo. Saber onde levar e ser bem atendido na rede. O grande problema disso aí, o Veloso, é que no Brasil, a construção não existe a figura da região metropolitana com autonomia financeira e autonomia política. Vou dar exemplo para a Alemanha, por exemplo. Eu ganhei um prêmio há uns anos atrás, fui para a Alemanha, junto com alguns prefeitos, e nós fomos estudar o sistema político alemão. Na Alemanha, você tem o Landkreuz, que equivale à região metropolitana, mais ou menos região metropolitana, onde o líder, esse chefe regional, ele é eleito e ele tem um orçamento, o par do orçamento dele. Então, ele tem como fazer frente. Exemplo, transporte regional. Transporte regional deveria ser da região metropolitana, mas não. É do Estado, combinado mais ou menos com a cidade. Ou seja, você sabe que o cachorro que tem dois donos morre de fome. O cachorro que tem meia dúzia de donos vai morrer de fome, vai morrer de fome rápido. Então, falta o Brasil, na região metropolitana, mais autonomia. Mas isso é da Constituição. Nós temos que mudar a Constituição. E também precisa chegar lá, né? E aí a gente entra no Pacto Federativo. Olha, se nenhum município e os estados têm autonomia, que deveriam, você quis dar a região metropolitana. E é simples. O teu filho não pode ser independente se ele não tiver autonomia financeira. Não é isso, nosso filho e papai? Eu sou independente. Ah, é? Você ganha o seu próprio salário? Não. Então, quem manda aqui sou eu. Da mesma forma, 65% dos nossos impostos estão em Brasília. 15% dos municípios. Então, não há independência, autonomia, para o município legislar, executar, enquanto o dinheiro ficar em Brasília. Imagina agora uma quarta instância que foi criada na região metropolitana, que tem menos poder que o município e que o Estado. Então, nós vamos ter que evoluir no Pacto Federativo, que é pegar os recursos e descentralizar. Não vai haver autonomia, decisão, se não vai haver autonomia, decisão. Você tem um cara, o Fantoche, que tem que ir a Brasília toda hora, pedir a bênção para o partido político que estiver no poder. Prometeu o impossível na base? Prometeu o impossível na base. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu defendo a descentralização dos recursos. Na Alemanha, para você ter uma ideia, é um terço, um terço, município, Estado, União, um terço. E o município e Estado contribuem para o orçamento da região do Landkreuz, que é, teoricamente, a região metropolitana. Então, ele é eleito, ele tem autonomia. No Brasil não existe isso. Quer dizer, então, que a região metropolitana existe de fato e não de direito, seria isso? Ela começou bem, mas nós temos um longo caminho. E até a cabeça. Um longo caminho. Para você ter uma ideia, hoje, a região metropolitana, se uma cidade se recusar, um consórcio, por exemplo, vou imaginar um consórcio de saúde, por exemplo, criar um hospital, por exemplo, para atender várias cidades, um hospital em especialidade. Se o município da região metropolitana falar que não, não põe o dinheiro, como é que você fecha a conta? Então, você depende de boa vontade, porque não existe imposição da lei e nem do orçamento. Cury, que falta ainda, com a gente, dois minutos, para ter papo, você ainda tem tempo de sobra ainda. Daqui a dois anos, você vai assumir agora, em fevereiro, a Câmara de Deputados, em Brasília. Daqui a dois anos, vamos ter eleições para prefeito. O Cury poderá ser ou não candidato a prefeito São José? Você deixaria Brasília para ser candidato a prefeito São José? Não, eu não seria candidato a prefeito, porque eu assumi um compromisso com a população, que votou em mim, basicamente, de ser candidato a deputado. Até porque você acabou de dizer que o seu princípio é a renovação. Exatamente. Então, eu acabei de ser prefeito, certo? Então, eu não acho que eu seria um bom prefeito, porque eu acabei de ser. Por outro lado, eu assumi esse compromisso com o deputado, ou seja, eu tenho um mandato, e eu vou cumprir o meu mandato até o outro dia. As pessoas não entendem muito bem isso que a gente fala. Por exemplo, o Emanuel, o Emanuel pode ser candidato à próxima. Na última, as pessoas não compreenderam, ele tinha um mandato de deputado. Então, quando ele dizia que não podia ser candidato, era porque ele tinha um compromisso com as pessoas de ser deputado. Eu entendo que tem um monte de deputado que fica pulando em galha em galha. É candidato a deputada, é prefeito, é deputada, é prefeito. Nem termina um mandato, termina o outro. A legislação permite isso. Eu não concordo. Eu não concordo. Mas se você assume um compromisso, eu sou deputado até 31 de 12 de 2018. Quando você falou daqui a dois anos, eu pensei que você ia chamar ele daqui a dois anos. Vamos chamar antes. Vamos chamar antes, claro, não é? Cui, eu quero agradecer a sua visita aqui à TV Cidade, com a sua jovem ponta outra vez, não é? E muito obrigado a você por atender o nosso convite. Sucesso aí em Brasília. E parabéns que você faça realmente um mandato bacana que você fez com o prefeito do Norte. Eu que agradeço. Eu quero dizer para vocês, eu tomo posse no primeiro de fevereiro. Nós confiamos em você. Eles vão sortear o apartamento, eu nem sei onde eu vou morar ainda. Mas pode ser uma coisa, eu vou trabalhar muito para defender a região. Posso errar, eu sou inexperiente, vou ser inexperiente com o deputado, mas podem me cobrar que eu vou trabalhar bastante pela nossa região. Obrigado, um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado a você também, telespectador. Até a próxima semana. A gente volta semana que vem com mais uma Opinião pela Telecidade. Muito obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.